Um pequeno grupo de deputados estaduais se organizou para acompanhar a sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado, nesta terça-feira, dia 5 de setembro, ocasião em que os conselheiros do Tribunal de Contas vão examinar o parecer emitido pelo conselheiro Alexandre Figueiredo nas contas do governo do Estado do Ceará, referentes ao ano de 2022, de responsabilidade dos ex-governadores Camilo Santana e Isolda Sela. Camilo Santana, nos três primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março, porque no início de abril ele renunciou ao mandato de governador para efeito de desincompatibilização, visto ser candidato a senador da República. E os nove outros meses restantes do ano são de responsabilidade da ex-governadora Isolda Sela. É novidade a ida de deputados estaduais para acompanhar essa sessão, mas é uma novidade muito boa. Isso já deveria ter acontecido de há alguns anos. Essa sessão extraordinária é o momento em que todos, todos, podemos ter conhecimento de como foi gasto o dinheiro arrecadado pelo governo do Estado durante um ano, no caso 2022. 2022. Os deputados são eles que vão aprovar ou desaprovar as contas, porque os conselheiros do Tribunal de Contas só emitem um parecer técnico, dizendo que se o governo cumpriu ou não a legislação pertinente, se o Estado gastou ou não de acordo com o orçamento aprovado pela Assembleia para aquele ano, e se a situação fiscal financeira do Estado está realmente compatível com a realidade do momento. Essas contas, elas dão motivo, ou melhor, essa análise que o Tribunal de Contas faz, dá motivo aos deputados, quando forem votar, se aprovam ou não as contas, discutirem detalhes. De repente, o Tribunal de Contas pode dizer que o governo não se ouve bem com relação à aplicação dos recursos na área da saúde. Gastou mais do que devia, porque gastou indevidamente. Que o governo gastou bem na área da educação, e por aí vai, se assim ele entender que o exemplo desse pequeno grupo de deputados seja seguido no próximo ano por um número maior de parlamentares.